Oi Tia Carol, um beijo bem grande pra você, tamo com saudade. Seu beijo. Abra a câmera. Oi Tia Carol. Tá? Que noite. Oi Tia Carol. Tava um beijo bem grande pra você. Vai ser a Tia Ana? Eu tinha. Que tamanho você ama a Tia Carol? Que tamanho? Tem um bebê bem grande. Tem um bebê bem grande alí. Um beijo lá no camera aqui. A câmera na bolinha. Ô ô ô... Um beijo de bico... Vou lá, vou dar uma ajuda, vou dar uma ajuda. Um beijo de bico. Um beijo Tia Carol, Te amo. Por que ela não me falou com a minha amiga? Nossa, que eu não me falou com ela Manda um beijo, tia